Olá, seja muito bem-vindos a mais um Genial na Política. Eu estou aqui com Ribamar Hamburg, coordenador de análise política da Genial Investimentos. Ribamar, chegando perto da posse, o assunto dessa semana é a movimentação, segundo o COAF, suspeita de um ex-assessor de Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente eleito Jair Bolsonaro. Quanto que isso prejudica a agenda do novo governo agora, que já está tão pertinho da posse, toda essa intenção de fazer reformas que ele precisa de apoio, como é que você está vendo isso? Bom, essa denúncia, na verdade, não é uma denúncia, essa suspeita, na verdade, envolve basicamente um pagamento de um mensalinho, essa é o que parece, para um ex-assessor do Flávio Bolsonaro, e há uma suspeita de que isso poderia envolver o filho do presidente. Acho que preciso cuidado, esperar aí que as investigações ocorram. Agora, de toda forma, isso, sem dúvida alguma, desgasta um pouco o presidente, não tenha dúvida. E me parece que esse episódio, ao lado dessa confusão que houve na semana passada, esses desentendimentos públicos entre integrantes do PSL, a Joyce House, o próprio Eduardo Bolsonaro, o maior olímpio, isso atrapalha um pouco essa lua de mel que o presidente da República normalmente tem no início do seu governo. Preciso que a gente acompanhe as investigações para ver até que ponto isso, de fato, prejudicará a imagem de Bolsonaro, mas, sem dúvida, não é um fato muito agradável. Você esteve em Brasília, né, e queria que você falasse um pouquinho sobre agora que já está montado todo o Ministério Primeiro Escalão, está pronto, como é que vai funcionar essa conversa dele com as bancadas? Foi assim que ele montou o Ministério, como é que está esse andamento também para depois que ele toma posse? Conversa não com partidos, mas com bancadas temáticas. Pois é, eu estive em Brasília na semana passada, conversei com bastantes lideranças partidárias, muitos parlamentares, a impressão que tive é de que o Congresso vai ter boa vontade com o presidente, aí pode ser só uma impressão a ver se isso se confirma ou não, mas me parece que essa ideia das bancadas, não digo que as bancadas temáticas, de negociar preferencialmente com elas, não digo que ela foi abandonada, mas o presidente Bolsonaro tem dado aí todas as demonstrações de que ele vai conversar com os partidos, né, ele recebeu as bancadas partidárias ao longo dessas duas semanas, enfatizou a importância de negociar também com os partidos políticos. A impressão que eu tive foi de que o presidente evitou, de fato, uma politização do primeiro escalão, ou seja, optou por nomes técnicos e os nomes políticos foram negociados preferencialmente com as bancadas temáticas. Agora, o presidente também se mostra disposto a negociar com partidos, isso é muito importante, os partidos comandam todo o andamento do processo legislativo, indicam parlamentares para as comissões, os líderes dos partidos definem a pauta, caminham votações, os partidos têm também uma capacidade de garantir a fidelidade dos seus integrantes, então, me parece que essa ideia aí de conversar só com bancadas, ela ficou um pouquinho de lado de que o presidente vai negociar também com partidos, o que é bom. Conversando com cada um dos partidos, eu vi uma disposição grande de alguns integrantes do MDB, do DEM, do PR e do próprio PSDB em cooperar com o governo, eu acho que isso é positivo. Agora, o jogo político em Brasília parece que vai mudar tanto, até um líder me disse algo interessante, que ninguém mais quer indicar ministério, porque indicar um ministro, você tem uma exposição e tal, é melhor ter cargos de segundo e terceiro escalão, e tem um outro fato que é o seguinte, são 10 mil cargos aí de confiança que têm que ser preenchidos e tal, o presidente Bolsonaro não vai ter o número suficiente de pessoas para indicar para esses cargos e alguma composição partidária vai ter que haver. Então, eu vi uma certa tranquilidade dos partidos em relação a isso. Então, não teve negociação com os partidos para o primeiro escalão, mas para os outros, para o segundo e terceiro escalão, não vai ter como escapar, vai ser o tomar lá da cá de sempre. Há uma expectativa de que sim, talvez com um pouco mais de cuidado, mas me parece que não vai ser muito possível escapar disso. E com relação à negociação para a presidência da Câmara e do Senado? Então, esse é um tema bastante complicado, eu notei um certo descontentamento, principalmente entre alguns parlamentares mais próximos do atual presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que é do DEM. Claramente, não há um alinhamento tão grande aí entre o Bolsonaro e o Rodrigo Maia. O próprio filho do presidente descartou que o PSL apoiasse o Rodrigo na reeleição e isso gerou um desgaste. Agora, também tem um outro problema, que no PRB, que lançou a candidatura de João Campos, que é um candidato forte, também há um certo descontentamento, porque há uma impressão de que o PSL incentivou que João Campos se lançasse candidato e agora opta por uma neutralidade e tal. Então, é um tema complexo, o Bolsonaro tem que tomar bastante cuidado com isso, acho que Dilma Rousseff deu uma boa lição em relação a Eduardo Cunha, de que um presidente da Câmara na oposição ou descontente com o governo é muito negativo. Corre por fora nessa briga o Fábio Ramalho, que é do MDB, atual vice-presidente da Casa. O Fábio Ramalho é um deputado que está defendendo reajuste dos parlamentares, do salário dos parlamentares, então ele não tem um compromisso tão grande com uma agenda fiscal mais consistente, isso é perigoso. E no Senado ainda é preciso que haja um acordo, que haja um nome capaz de bater Renan Calheiros. Renan Calheiros fez gestões bem avaliadas pelos seus pares no Senado, está articulando, e ainda não há um nome que se mostre com condições de vencê-lo, embora o Renan também tenha acumulado um desgaste dentro do próprio Senado, que teve uma renovação grande. A reforma que todo mundo sempre fala que é primordial que tem que passar, a primeira reforma da Previdência, foi indicado o novo secretário da Previdência, que é Rogério Marinho, do PSDB, deputado não reeleito. Você acha que a indicação dele é boa para que essa tramitação aconteça com sucesso? Acho muito boa, Rogério Marinho foi relator da reforma trabalhista, foi muito bem sucedido, tem bom relacionamento com o Congresso. Paulo Guedes, isso tem que ficar muito claro, é a minha opinião, ontem uma equipe econômica muito boa, alguns integrantes têm bastante experiência com a coisa pública, e outros, como Rogério Marinho, têm experiência política. Isso é fundamental para que a reforma avance. A conversa que predomina em Brasília, entre os líderes dos partidos, é que é preciso que o Bolsonaro defina qual reforma ele quer fazer e obrigue o partido dele, PSL, a apoiar essa reforma. É isso que tem que ser feito hoje. Houve uma reunião nessa semana com a bancada do PSL, onde o Bolsonaro pediu justamente que os novos integrantes do partido, da bancada, evitem manifestações públicas, desentendimentos. Então é preciso que o PSL seja coeso, e que o presidente Bolsonaro faça com o PSL a mesma coisa que o Lula, em 2003, fez com o PT. Em 2003, o PT obrigou todos os seus parlamentares a votarem favoravelmente à reforma e expulsou parlamentares que votaram contra. Foi até aí que surgiu o PSOL. Então é preciso que o Bolsonaro trabalhe o próprio partido para depois poder exigir um compromisso de votação da reforma dos outros partidos. Então eu acho que esse é o clima em Brasília. É um clima de boa vontade. E eu vejo tranquilamente os partidos aí, por exemplo, o MDB, contemplado com o Ministério da Cidadania, o PSDB com algumas indicações, possivelmente vai ter o vice-ministro do astronauta, do Marcos Pontes, na ciência e tecnologia. O próprio PR tem aí uma expectativa de ter um relacionamento bom com o novo ministro dos transportes, indicou alguns parlamentares não reeleitos para ajudar o Nix Lorenzoni na articulação política. Então, no geral, o sistema político está se adaptando a algum desconforto na parte do DEM, como eu comentei, em parte do PP, mas no geral, há um apoio ao governo, principalmente em relação à pauta econômica. Isso precisa ficar muito claro. É assim entre os parlamentares um consenso, até entre parlamentares de esquerda, que é preciso reformar a Previdência. Aí vai depender, obviamente, da capacidade do presidente eleito de negociar e de convencer os parlamentares da importância desse tema. Ok, muito obrigada, Vibamar. Vamos torcer para tudo dar certo e para o Nix também ficar um pouquinho mais tranquilo que agora que eles viraram vidraça, cobrança vai ser cada vez mais comum e é do jogo mesmo. Muito obrigada a você. Não esqueça de compartilhar aqui esse conteúdo. Se você gostou, se inscreva também no nosso canal. Muito obrigada. Até a próxima.